O que é estranho? Tinhas a família que tu tens Um pai de um lado e no outro tua mãe As semanas repartidas cada mês Em duas casas sem sinais de nós os três Também sei que não entendes os motivos Porque não se vencem guerras por um filho Mas perdoas porque adoras por um Dois adultos mais crianças do que tu E vais tendo aquela idade em que o sentir traz o saber Que há batalhas impossíveis, impossíveis de vencer Mas o amor por ti Para nós é sagrado E para seres feliz ninguém separa ou separado Nenhum quis assim Mas não houve maneira Por isso no fim a culpa vai morrer solteira Sei que estranhas lá na escola Quando sais Teres um abraço quando crias Muitos mais E por vezes E por vezes para dormires Como dói Não teres sempre um beijo no teu pai Herói Se há culpados nesta história Onde sem querer és o ator Não fui eu e não foi ela Foi a vida ou o desamor Mas o amor por ti Para nós é sagrado E para seres feliz ninguém separa ou separado Nenhum quis assim Mas não houve maneira Por isso no fim a culpa vai morrer solteira Com o tempo Com o tempo tu vais ver Que alguns sonhos Não se chegam a viver Como eu queria Que essa estrada aonde vais Não tivesse curvas como a dos teus pais Mas o amor por ti Para nós é sagrado E para seres feliz ninguém separa ou separado Nenhum quis assim Mas não houve maneira Por isso no fim a culpa vai morrer solteira A culpa vai morrer solteira A culpa vai morrer solteira Por isso no fim a culpa vai morrer solteira Amém. Amém. Amém.